Oi gente, bem-vindos! E hoje é dia de fazer rabanada de forno. Bora começar? Para essa receita eu vou precisar de um pão tipo caseiro. Esse aqui, gente, eu comprei de um dia para o outro. Eu vou descartar aqui as pontinhas e vou fatiar aqui em fatias não muito finas. Olha só como ele fica mais firminho de um dia para o outro. Agora, gente, eu vou fatiar todo o pão aqui, olha só. E vou reservar. E em outro recipiente eu tenho 3 quartos de xícara de açúcar mascavo. Vou adicionar canela em pó a gosto, aproximadamente 1 colher de sopa. E vou misturar bem. Vou reservar aqui um pouquinho. E em outro recipiente eu tenho 6 ovos inteiros. Vou adicionar meia caixinha, 200 gramas de leite condensado. E 300 gramas de creme de ricota. Quem não tiver, gente, pode utilizar ricota passada pela peneira. Ou então bater a ricota com um pouquinho de leite, até ela ficar bem cremosinha assim. Agora eu vou misturar bem esses ingredientes para incorporar bem. Olha só. Feito isso, vou adicionar uma colher de chá de essência de baunilha, Uma pitadinha de sal. E as raspas de um limão ou de uma laranja. Em seguida eu vou acrescentar 2 xícaras de leite. E agora vou misturar bem novamente. Vejam como fica uma mistura bem fluida. Em seguida, gente, eu vou pegar as fatias de pães e vou passá-las aqui no creme. E agora, gente, eu vou pegar um pouquinho do açúcar mascavo com a canela E vou polvilhar aqui por cima de cada fatia de pão. Em seguida, eu vou arrumá-las aqui em um recipiente que possa ir ao forno. Vou repetir todo o processo novamente com todas as fatias de pães. E só para terem como base, esse meu refratário, ele mede 30 cm x 22 cm x 6 cm de altura. Gente, essa rabanada de forno, eu prefiro utilizar pães com texturas mais firmes. Como o tipo brioche, sovado ou caseiro. E sempre de no mínimo um dia para o outro ou mais. Agora, gente, eu vou espalhar todo o creme que sobrou aqui por cima dos pães. Gente, essa receita é super prática e fica super leve com a adição da ricota. Agora, gente, eu vou polvilhar o restante do açúcar com a canela que sobrou. Em seguida, vou cobrir com um papel alumínio e vou levar à geladeira por aproximadamente 2 horas. Enquanto isso, vou preparar uma cobertura. Aqui, gente, eu tenho 150 gramas de mirtilos congelados. Vou adicionar 2 colheres de sopa de açúcar. E aproximadamente 1 colher de sopa de suco de limão. E agora, é só levar ao fogo mexendo de vez em quando, por aproximadamente 5 minutos. Até cozinhar um pouquinho e formar uma caldinha rala. Olha só como é! Olha só, chegou no ponto aqui, gente. Eu vou desligar e deixar esfriando. E depois de 2 horas aqui, gente, eu vou levar as rabanadas ao forno pré-aquecido a 180 graus. Cobertas com papel alumínio por 30 minutos. E depois desse tempo, eu retiro o papel alumínio e volto ao forno novamente por mais 25 a 30 minutos. É só ficar de olho aí. E vejam só como ficaram as minhas aqui. E agora, é só espalhar a cobertura de mirtilos. Lembrando que pode ser substituída por outras opções aí, gente. Como morangos, frutas vermelhas, maçã fica uma delícia, banana caramelizada. Enfim, gente, a cobertura que você preferir. Finalizei polvilhando um pouco de açúcar de confeiteiro. E vejam que coisa mais linda e deliciosa para compor a sua mesa na ceia de Natal. Gente, é incrivelmente deliciosa. Eu sirvo aqui com uma bola de sorvete de creme. É a combinação perfeita com a rabanada quentinha. Vejam só isso. É muito gostosa, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam aí. Já aproveito para desejar a todos um feliz e abençoado Natal. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.